Música O Palmeiras não tem mundial Tem naquilo que é em mundial O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial Tem naquilo que é em mundial Bruno Monteiro Junto a Palmeiras Ei, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes. Cuidado quando você for sair. E também para quem está assistente aí. Quando você for sair daqui do tribunal, porque os palmeirenses vão lhe pegar. Exatamente, vou sair escoltado, né? Olha só, no sábado nós tivemos a grande esperança dos palmeirenses de vencer finalmente o Mundial. E brasileiros, e alguns brasileiros. Alguns brasileiros tiveram algumas pessoas... O meu sentimento, eu acho que eu falei para você, era duplo, né? É, meiro, meiro. Eu estava torcendo que não ganhasse, mas se ganhasse, beleza, seria legal ver o time do Palmeiras vencendo, mas não venceu, perdeu para o Chelsea por 2x1 depois de uma partida muito boa, bem disputada. A gente viu aí que foi muito bem o Palmeiras na partida. Fala do sério agora, né? O time foi bem, se apresentou até bem. Conseguiu aí criar algumas oportunidades, mas infelizmente aí para os palmeirenses não conseguiu mais uma vez o título tão sonhado do Mundial de Clube. Isso foi a terceira vez que tenta e a terceira vez que perde a equipe do Palmeiras, tá bom? E a música continua. E a música continua. Deu um readaptado por causa da copinha, mas continua a música aí para o Palmeiras. Mas assim, Palmeirenses, foi boa a apresentação, né? O Palmeiras fez uma coisa inédita, que foi ganhar dois títulos na Libertadores seguidas no mesmo ano, por sinal. Então, acho que... Ainda tem a Supercopa aí agora, domingo, né? Ainda tem a Supercopa, exatamente. Assim, a gente sabe que o Chelsea não entrou com aquela gana de vencer, né? Mas o jogo foi muito bem disputado. Então, parabéns para o time do Palmeiras. Foi bem bacana, foi bem legal. Representou bem. Representou bem aí a Comembol, né? A parte sul-americana aqui da coisa, tá certo?